E Patinga deu início a operação tapa-buracos justamente para recuperar algumas avenidas, vias aqui do município que foram prejudicadas por conta da chuva. Estou ao lado do prefeito Margiello Rocha. Prefeito, como está sendo feito esse trabalho? Como o senhor disse mesmo, é um paliativo para todo um trabalho de recuperação da malha viária aqui de Patinga. É, a verdade é que Patinga sofreu muito nos últimos anos. É, com essa questão dos buracos nas épocas de chuva. E esse ano, diante desse quadro, nós fizemos um trabalho preventivo, um planejamento para que nós não deixássemos a cidade cair nessa situação que às vezes aconteceu no passado. Então, apesar de toda a crise financeira, de todas as dificuldades, mas nós preparamos para esse período, fazendo uma licitação de massa asfáltica, preparando as equipes para fazer o tapa-buraco, porque na verdade, Breno, nós temos em Patinga um asfalto com mais de 40 anos, grande parte dele. E nós precisamos mesmo, é de um recapiamento, como nós já fizemos, por exemplo, na Zé Júlio da Costa, próximo ali ao Ferro Velho, ao Show de Bola, aqui próximo, onde nós estamos. Mas isso custa, está orçado em 32 milhões de reais. E a cidade não tem esse recurso, não adianta nós falarmos mentira. O que nós vamos fazer é, ano que vem, buscar esse recurso, que já está protocolado, junto aos ministérios da cidade, para tentar fazer esse recapiamento. Enquanto isso não acontece, o que nós vamos fazer é esse trabalho preventivo, para cuidar da cidade, para não deixar que os motoristas e os munícipes passem por essa situação ruim que já passaram antes. Aqui ao nosso lado tem um desses trabalhos, uma dessas frentes, mas como o senhor estava dizendo, em outros locais da cidade também está acontecendo. Sim, eu inclusive acabei de passar em várias frentes agora. Nós dependemos do dono da torneira, do céu. Então, quando dá a estiagem, igual hoje nós estamos tendo, nós tiramos proveito e fazemos hora extra, trabalhamos com várias frentes de trabalho. Inclusive, essa semana temos feriado, temos ponto facultativo, mas já está determinado que caso não chova, nós não vamos parar esse trabalho nem no feriado e nem no ponto facultativo. Agora, obviamente, nós dependemos da estiagem, porque com o buraco molhado não tem jeito de colocar a massa asfáltica, mesmo que ela é quente. Prefeito, agora a população também, caso tenha um buraco ali na porta de casa, pode entrar em contato com a prefeitura, não é isso? Exatamente, inclusive nós estamos fazendo um aplicativo, onde a pessoa vai tirar uma foto, caso ele queira, ou simplesmente comunicar, onde está o buraco. E vai entrar na nossa programação de rota e nós vamos fazê-lo. Então, a gente não pode sair daqui e fazer um buraco num determinado bairro ou dois, porque nós temos uma rota a seguir, principalmente nos principais corredores, onde nós temos maior movimento. Mas, obviamente, a partir do momento que terminarmos os grandes corredores, nós vamos atacar também as ruas adjacentes. Ok, muito obrigado, prefeito. ZUG, conteúdo o tempo todo.